A CIDADE NO BRASIL E aí galera, sou o Gui Shooter Estou de volta para finalizar Essa missão, um acordo com o Rise E iniciar a próxima No Pesadelo E aí tiozão, fala comigo Oi Crane, bom te ver Agradeço por não ter visto O que aconteceu aqui Que bom que eu não vi Eu vou interagir com esse NPC aqui Ele vai passar a informação de alguma missão secundária Que não irei fazer Comprar aqui os itens de Grafitação E partiu para o objetivo da missão A terra e meio Bora assistir mais uma cena É aqui que recebemos os anúncios Das entregas de Anticina E eles pararam Havia crianças lá dentro Eu travei A Lina teve de assumir Talvez ela devesse ficar no comando Mas que merda Crane Eu não sou líder Eu sou só um maldito instrutor de parkour Mas as corridas Então foi você Você mostrou a essas pessoas Como sobreviver Sabe do que os meus bolsos Estavam cheios Quando eu apareci em Haram? Uns malditos cartões de visita Eu estava esperando Conseguir novos estudantes Talvez até eu juntar dinheiro Para comprar uma casa Ao invés Daquela porcaria Que eu aluguei Escuta Eu mesmo vou falar com o Rice Opa, opa Espera aí Essas pessoas precisam de você Olha só Me dá mais um tempinho Tá bom? Tem que ter um outro jeito Um jeito melhor Ok Eu vou esperar Mas não muito Chegou a hora de finalmente Fazer algo bom Chegou a hora de finalmente Fazer algo bom Isso aí, Gwen Estamos em sintonia Galera, vai rolar mais uma cena E reparem Que assim que o Ryan Pegar uma lata Que possivelmente Deve ser de cerveja Porque Aparentemente Ele estará Embriagado Ele irá Abrir A tampa Dessa lata E ela continuará Fechada Logo em seguida Ele colocará Na boca Observem só Rahim Rahim Rahim, o que está fazendo Aqui em cima? Ei, Crane Posso confiar em você? Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é, pode O que foi? Está vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam Nenhum de voláteis lá Se a gente acabar com eles As missões noturnas Seriam definitivamente possíveis Então eu estou pensando Se colocarmos alguns explosivos Ah, Deus Você ainda não parou com isso? Crane Temos que fazer isso Enquanto o Nenhum estiver lá Nunca vamos conseguir Antisina suficiente Isso funcionaria Somos uma boa equipe Ah! Merda, merda Ah! Não me solte Não me solte Ai, merda Viu? Ti disse que somos Uma boa equipe Olha, Rahim A gente não tem Nenhum explosivo Nenhum O mais próximo disso São os fogos do Spike É impossível Você não sabe como é Eu só posso assistir Colocar minha bunda Numa cadeira E assistir tudo Sem fazer nada Não quero morrer aqui, Crane Não assim Não Indefeso Se eu sair Quero sair Para fazer algo O que é isso? Me programei Para viajar no domingo Eles me botaram Em quarentena Na quinta Eu já estava Com as malas prontas Ah Olha só Eu vou ficar ligado Ok? Se tiver Uma maneira De isso acontecer Tanto faz Ah Por aí A gente está Com medo De cair Dessa altura Aqui, ó É bem alto Mas vou mostrar Para ele Que eu sou corajoso Uou Mas não morre Agora eu vou de costas Para ver as janelas Da torre Passando por mim Eu passando por elas Olha lá Galera, aqui tem bem Um instigreg Eu acho Eu acho que é Para o necessário Se não estiver Me perdoem Esse tabuleiro De damas Aqui, ó Virará Um projeto De granada Vocês precisam Interagir Quatro vezes Com esse jogo Aqui, ó Vou mover Uma peça Agora E irá Orrolar O salvamento Automático No canto inferior Da tela Olha só Olha lá Movi e rolou O salvamento Do jogo E aí Vocês precisam Fazer isso Quatro vezes Sendo que Em dias diferentes Eu movi a peça São quinze E nove Ou seja Eu terei A partir de quinze E nove De cada dia Vim aqui E interagir Uma vez E feito isso Na quinta vez Que eu vier No lugar Desse tabuleiro De damas Estará O projeto De granada Suba aí Meu filho Isso Aqui é Crane Na escuta O que você quer Crane Quero que Volvem com as entregas De antesina Pelo menos Perto da torre Essas pessoas Precisam de ajuda Nós te colocamos Em haram Para encontrar Nosso arquivo Não para ser A Madre Teresa Ou você Reconsiderou A proposta Do Rice Talvez a senhora Aldemir Até aceitasse Cooperar Testar suas habilidades Num novo ambiente Comece a nos dar Comece a nos dar Alguma antesina Então Vamos falar Do que o Rice Quer Ah, é nós Agora, não é? Acho que seu pedido Está fora de questão Neste caso As coisas ficaram Um pouco complicadas Com o Ministério Recomeçar as entregas Aéreas Não seria politicamente Vantajoso No momento Então se virem Seus filhos da puta Vocês E esse maldito arquivo Eu vou encontrar O arquivo Para vocês Mas vou dar Uma boa olhada Nele Antes de decidir O que fazer O Crane Está lá De revoltado Ali está o O Rice sentado Chapadão Depois de beber Alguns goles Cerveja Jade Fala comigo Crane Aqui é a Jade Está na escuta? Alto e claro Como posso ajudar? Eu não sei Quanto tempo temos Então Em resumo Eu preciso da sua ajuda Rice transformou Uma escola Abandonada Em um depósito E acho que pode ser Onde ele está Armazenando a antesina Se você se infiltrar lá Podemos conseguir Tudo que a torre Precisa Você topa? Beleza Eu topo Ótimo Me encontre em um dos vagões Nos trilhos Perto da escola Beleza Jade Escute Se nós não conseguirmos Achar a antesina Vamos ter que conversar Sobre o que? Agora não Jade Primeiro vamos tentar Roubar o depósito Do Rice E ver o que acontece Galera Estava esperando Terminar esse diálogo Por isso que eu estava Andando devagar E agora sim Finalizei A missão Um acordo com o Rice E a partir de agora Vou iniciar A missão Irmãos Bora lá Jade sabe onde podemos Encontrar mais a antesina Preciso encontrá-la Em um dos vagões Perto da escola Deixa eu ver a hora E atualizar também o mapa Vai dar 16 horas Que é o horário que vai passar O próximo avião Do airdrop Deixa eu ver quantos airdrops Que eu peguei Aí já entrego tudo lá Pro intendente Subo os níveis Que tiver que subir Opa Tem 19 Eu estou com nível 7 Sobrevivente Irei para qual nível Como posso ajudar Conseguiu alguma coisa Para nós Muito obrigado Até as pequenas coisas São importantes Dois níveis Que eu subi Que beleza Peixinchar E camuflagem Como posso ajudar Já ajudou Já Me fez subir Dois níveis Dizem que alguém Ligou as antenas Esperar que o avião Ele deve Vim dali 57 Será que vai Vim daqui Ele Às vezes Quando a gente Está na torre Ele vem daqui Eu já estou ouvindo O barulho dele Olha lá Falei No meio da chuva Ele quer saber Que tem chuva Não No meio da tempestade Olha lá O airdrop descendo Maneiro Primeira vez Que eu vejo de perto Aí Show de bola Nunca vi Tão perto Assim O airdrop caindo Ganhei uma bugada Ali nos paraquedos Mas Foi maneiro Gostei Opa Labaredas Que beleza Depois entregarei Esses outros dois Aqui Junto com os demais Que eu pegar Que eu pegar Vou por aqui Porque Por outro caminho Lá que eu ia Eu ia lutear Mas Já lutei antes Então Não vai dar Irá Não terá Dado tempo Para dar respawn Nos itens Das armas Opa Não vai aquele Sublimente ali não Venha o praga Ah Qual foi A arma Vai continuar Passando por dentro Quando ela Sobe Você desce Ou subo Desperar ela subir Para jogar A arma Que aí Não passa por dentro Ó Subiu Vai prato Sobe Vai Toma Não vou interagir Com aquele cadáver Não Deixa eu só Pegar isso aqui Acho que tem Uma chata zumbi Numa caixa Dessa aqui Em cima Não lembro Não sei se é Exatamente aqui Ah Cuspidor Acho que é Essa caixa aqui Tem uma Uma chata zumbi Não lembro Se é aqui mesmo É aqui mesmo Lembrei Chata zumbi Aproveita Já que eu perdi Dano E tem um Sobrevente aqui Deixa eu procurar aí Fazer um turniquete Quando o Ryze Tomar conta daqui Nós iremos Precisar de muitos Ah Cagadinha de novo Essa miséria Vai interagem Vai interagem Eu abri essa van aqui Mas Os zumbis não vão deixar Vamos pra lá Não Interagem É pra interagir Com a van Nacional Controle remoto Bagado Achei Vai Vai Tá vindo Zumbi mulher Ela anda rápido E bate rápido Opa Martelinho safado Nível verde Ah Vão roubar não Tem um cuspidor ali Vai jogar Gós-mimim Não Acerta ele Ele vai me acertar Essa bagaça Ai Cai Desilizei Fiz a esquiva Prolongada E ferrei Tem que subir Tem um projeto Aqui em cima Ah Desesperada Ai Vai jogar Essa porra Calei em mim Dentro desse ônibus Aqui galera Tem um Outro projeto Sobe ai Cretino Aqui ó No nosso Motorista Adesivo Brilhante Deixa eu mostrar Minha localização Rapidinho Que tá vindo viral Ó lá Aqui na ponte Ai Não tomei Não tomei Não Ai Me ferrei De novo É pra cair Num vagão Sua besta Mas me taquei Logo Por causa Melhor do que Tomar essa bolha Dessa gosma Tóxica Minha vitalidade É descer muito Por isso que eu me taquei Desesperadamente Gugu Belos Não Vai pra lá Sofato Deixa eu pegar Gugu Belos Em paz Sai Tem mais aqui Vamos repetir O que eu fiz Na gameplay Anterior Ah Sou muito Estou na frente Do Pega Olha o carrinho Quero acionar logo Esse carro Usar o controle Pra acionar Liberar logo A habilidade Pra usar o carro A armadilha do carro Que isso ajuda Mais ainda Porque Além da Cerca elétrica A armadilha do carro A ajuda muito Ah Vou por aqui não Porque a água É rasinha Aqui Bate Acho que nos pés Mas não tem como correr Achei ridículo Isso Os virais Correm Naquela água Rasa A gente não corre Que bom Minha eventualidade Vai encher E aí Jade Vem aqui Você tem que ver isso Alguma coisa está acontecendo Na escola Os homens do Tahir Estão retirando caixas De lá faz horas Precisamos ver Mais de perto O que tem nas caixas? Boa Se for antesina Precisamos dela E aí Tchau, tchau. Gente, cadê? Merda. Correm! Maldito Tahrir. Aquele cara devia morrer queimado. Nós, droga, onde ela foi? Maldito Tahrir. Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tahrir, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usarmos entradas diferentes, cobrirmos mais terreno e fazemos menos barulho separadamente. Vou começar a melhorar. Uma arma nível verde com 89 de dano. É só arrumar essa van aqui porque não tinha nenhum zumbi. Às vezes, mesmo na cena mostrando que não tem nenhum zumbi aqui, quando acaba a cena, assim começa a jogar monte de zumbi aqui no meio da gente. É por isso que eu tive que morrer. Pelo menos eu corro por causa disso. Dá uma luteada aqui. Vai, traz com a caixa. Essa bagaça de... Duas bagaças de cuspidores. Jade, a porta tá trancada por dentro. Alguma alternativa? Lembro que eu brincava aqui quando era criança. Tinha uma entrada pro subsolo atrás do prédio. Não custa tentar. Tinha esquecido de recarregar essa bagaça. Morreu? Eu achei que tinha... Tive a impressão que tinha errado. Tá, né? Foi lá pra trás. Pelo menos não tá me vendo. Aqui, galera. É só correr e pular bem na beirada aqui, ó. E agarrar ali, ó. Agarrar, ó. Deu tempo até pra botar o pézinho aqui em cima. Tem suicida aqui, ó. Continua aí, ó. Tchau, tchau. Vai, vai. Ah, tem um sobrevivente lá embaixo ainda. Ah, espera aí. Aguenta mais algumas mordidas. Se der, eu te ajudo. Não, joga a arma. Bata a mão. Ah. Bem, safado. Morre também. Ah, sobrevivente. Mas não dá pra te ajudar, não. Foi parecendo o pior momento. Vou cair aqui na van. Quero amortecer a queda. Ah, morreu. Normal. O Speedo tá bem acertando. Vai me acertar já, já. Ah, pé de arrego mesmo. Ah, tem outra viral. Ah, qual foi? Me deu só um soco só e valeu pro dois. Que vadia. Toma. Sai da frente, cara. Acertaram a... Nessa safada. Ah, passou por dentro dela. Ah. Cara, que é muita ladronice, velho. Na moral. Como é que o bicho vai me bater assim? Dá uma porrada, vai valer por duas. E depois... Dá uns dois, três tapas, vai valer por quatro, cinco. Ah, não, cara. Perder tempo com essa bagaça, não. Toma. Deixa eu arrombar essa bagaça aqui. Ai, no finalzinho, do lado esquerdo. Ai, na trave. Fui. Opa. Machadinha de obras. Noventa e quatro. Mais munição do rifle. Agora, como que eu subi por ali? Pelo outro lado de novo? Dá pra subir por aqui? Acho que dá. Vai, sobe aí. Agarra aí. Qual foi? Não agarrou. Será que essa parada aqui é só enfeite? Ah, pensei. E aí, tá pegando um sozinho aí? Ah, quer pegar meus pés? Vai não. Que isso? Não, não. Como? Na bochecha. Será que as minhas setas estão aqui em cima? Vou matar o outro. Vai ter sumido. Ó, o Sarkin deitar. Minha seta é sumido. Aqui tem um suicida. Outro suicida. Não. Isso. Marreta com 37? Eu acho que eu já tenho uma marreta dessa no estoque. Não lembro não. Você morre pra nós. Ok, Jade. Entrei. Cheque as salas de aula. É o local mais provável pra usarem de armazém. Elas devem estar marcadas. Jargão militar é bem direto, então não deve ser difícil de notar. Eu acho que eu já estou aqui. jogando com arma, com 40 de dano vazio cheio de moscas, mosquitos, sei lá fechado fantasma porta abriu sozinho além de zumbis também tem fantasma no daylight depressa, malditos a gente não tem o dia todo pra essa merda e esse é o último lugar que eu queria estar de noite idiotas, algum de vocês pensou enxergar o subsolo? claro que não a chave ainda está aqui se mexam não, pega esse a bateria já está gastando da lanterna fica toda apagando a lanterna porque a bateria já está gastando o gajo está rápido, essa bagaça toma esquiva mesmo toma 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 vai corre errou ai é toma peguei de volta a minha vergonha encontre o escritório do zelador o interruptor deve estar lá não não quero sócio não recarrega aí errei de novo é não 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 para pegar a arma dele não para pegar a bagaça aqui derrubo a minha flecha derrubo a minha flecha não não quero isso não recarrega não tem nada que para pegar aqui não não tem nada que para pegar? não 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 tem nada que para pegar? Cadê o relógio no pulso do Crane? Ah, 21 horas Que é o horário que anoitece A partir de 21 horas O personagem, o Crane, ele mostra O braço pra nós jogadores Vermos que anoiteceu Sem que eu já sabia disso Essa skin do Van Crane Não aparece o relógio Não sei se os desenvolvedores erraram Se erraram, erraram feio Porque colocaram a luva em cima do relógio Ou esqueceram de colocar o relógio Em cima da luva Já com as outras skins Isso não acontece Ai, me mordeu Não deu tempo de achutar O safado Uma vez eu tinha que acertar, né? Peguei arma de arremesso não, né? Isso Ah, recarrega Entra aí Não dá pra beijar a parede não Pô, componente eletrônico Valeu a pena que tem entrado aí Não dá pra interagir com esses armários? Não dá pra interagir com esses armários? Vai, apertei essa bagaça, velho Porra, não interagiu Apareçam Que isso, mano Que eu tô seguida Porra Até que enfim Até que enfim de novo Os caras morreram, mas No mini mapa parece que eles estão vivos ainda Achou, interagiu com a dave dele Eu não tenho opção de interagir com a dave dele Decida qual que você vai aparecer na minha terra Pra poder interagir, caceta Tchau Eu sou uma besta jogando com a besta A chave tá aqui E no outro armário tem outra chave Porque é uma das duas chaves que tem que pegar Jade, nada de antesina Mas ainda não fui na sala de aula C O subsolo é bem grande Encontre a chave Eu vou te achar por lá Demorou pra aparecer um componente de plástico Continuando o chão Que isso, mano? Pra baixo Beijou a cadeira Esses zumbis são mais fortes Que malé Uou, o que é? Imbolatas não vão entrar aqui não Menos uma Menos uma Mayerou Vai, acho Não adianta gritar não Vai tomar na beija Ai, tomou Minha habilidade Nem lembrava Opa Caso eu pegue uma arma pesada Moinho Aqui nesse armário aqui Duplo Tem esse livro aqui Não sei se é pra alguma nota musical Sei que é pra lá O jogo até salvou Rosa de salvamento Sei que é pra Pro violão Que fica disponível lá na Dá na torre No andar No décimo nono andar Onde tem a cama O saco de dormir Tem um violão que fica lá Quando a gente finaliza o jogo Não adianta nada Se fosse pra tocar Uma nota musical Tudo bem Seria maneiro Tinha esquecido De montar Aquela lâmina Agora vem essas pragas Vem Errei Agora só errei Porque tu Fez a curva E agachou Toma praga Ai tem uma praga Aqui Porra Eu errei nele Não Vamos curar não Só de teimosia Quero mirar nele Não é nela não Bagarça Quero acertar nele Agora seria nela Mas se funcionasse Se o arremesso O que a gente ia fazer Mateu no vento Vai Na testa Galera Aqui tem um projeto De arma Ressaca Esse projeto É boladão E é nível 2 De um efeito E nível 1 De outro Um dos efeitos Hemorragia Ah já vim aqui Já Pra mim O melhor efeito Do jogo É hemorragia Ai Eu esqueci de você Nem esqueci Dessa bagaça Vai vir mais virais Ali Venham De vocês Não esqueci não Na testa Tem algo de bom aqui Tem um armário E uma bolsa Vazia Vazia também Não Uma lâmina Fechar aqui Pra não vir Algum viral Na covardia O mal do avião Silenciosamente Se resiste aqui Galera Desliga bem Essa água aqui Fecha a água Na verdade Fechar Só pra fechar Não vai pegar Meus pés Se pega meus pés O suicida Já já Vai vir ali E me explode Já morri Dessa forma É pra ter feito Isso antes Só Bosta Aqui tem alguma coisa Não Nenhum armário Pra interagir Pode me dar uma mão aqui? É claro Meu Deus Crane Você é um imbecil Por que não bota Sua cara na porta E grita Ei, aqui Venham nos pegar Ei, vez ou outra Não tem problema Uma abordagem Mais direta Puta Merda Isso é Explosivo Plástico Não é? Escuta Leva essas coisas Pra torre Eu lido com esses Filhos da puta Não seja ridículo Vamos lutar juntos E arriscar Deixar tudo isso Com eles? Não Vai na frente Eu cuido disso Me encontra na torre Me promete Que não vai deixar Rahim chegar perto Daquele aninho É claro Eu prometo Eu prometo Agora vai Eu prometo É claro Nada É claro É claro É claro O que É claro É ela É claro É fallen É claro É claro É claro Não falo nada, né? Vou falar o que? Toma, praga. Os caras esquivam. Com muita facilidade, na minha frente. Aí a voadora nem pegou... Ah, a voadora. O chute nem pegou nele. Falar em voadora, tá difícil. Demora liberar a voadora. Vai, joga, descarta essa bagaça. Isso. Não quero isso não. Ah, de novo. Vai, joga esse lixo fora. Tchau, Estrela Ninja. 5, 14. Tá bom. Ah, pegar minha vergonha aqui. Tô com quanto? 15. Outra vergonha aqui? Vai, interage aí. Que isso? Duas chacoalhadas na tela? Pra interagir com as duas bolsas. Também vou usar kit médico. Minha vitalidade vai encher de novo automaticamente. Merda. Tid e eu procuramos a tizina e encontramos explosivos. Agora precisamos sair daqui antes que Tahrir volte. Que isso? Tá chovendo um zumbi? Não. Eu sei que tinha chuva. Eu sei que tinha chuva e tudo. Eu sei que estava chovendo um zumbi. Crane, você disse antes que se não encontrássemos a antizina, teríamos que conversar. Ai, beleza Jade, esquece. Não importa mais. Tá legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala com o Rahim. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar Jade, não se preocupa. Valeu. Deixa eu ver a hora. Vai dar 6 horas da manhã. Ainda tem volátil no pedaço. Que isso? Mandamos um Walker? Em homenagem ao Michael Jackson? O que é isso? Ah, mas... Mu Walker, cara. O zumbi mandou mu Walker. Toma. Seu mu Walker foi cancelado. Não. Vai chamar não. Voltar pra torre. Ah, nada. Tô aqui. Pareceu um mini-evento aqui. Pelo menos uma ficha. Talvez mais. Ah. 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 Fique longe de mim. Ah. Foge não. É o melhor que pode fazer. Toma uma flechada na escorta. Ah. E outro. Na testa. Recarrega aí. Peguei o executor dos trouxas. Seis e vinte e dois. Ah, tem uns carrinhos aqui pra abrir. Não bate, não. Ah. Ah, não preciso disso, não. Peguei sem querer. Já é meio que no automático. Ei, Heron. Se fosse mulher, terei me acertado. Rap. Se não tivesse zumbi aqui, ia roubar esse carro sedão da polícia. Esse aqui já roubei. Ih. Está disponível de novo. Ah, vou roubar não. Tem muitos zumbis. Vou pegar dinheiro aqui. Olha o carrinho. Eu avisei. Não, não. Não é saltar essa bagaça, não. Vazi. Acho que eu ganhei um pontinho XP. Sai. Isso. Vou entregar logo esses R-drops que eu peguei. Percebeu? O que você ganha de um zumbi? Oh, cara. Isso significa que podemos sobreviver pelos próximos dois dias. Adivinha. Muito obrigado. Algum tipo de infecção? Calafrios. Olha aí com o Kawin sobre a colônia. Eu espero que você tenha um tempo pra checar o quadro. Não, não. A Jade me chamou. Ela está levando os explosivos para o Said. Ela também pediu que eu falasse com o Rahim a respeito da colônia de Voláteis. Ela quer ter certeza que ele ficará bem longe daquilo. Um avião passando. Do Air Drop. Maneira. Ah, estou lá em cima. Crane. Said me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou pra ele. Said fazia parte do esquadrão de bombas. Então ele entende disso. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a antesina. Meu parceiro Omar está se certificando que Said coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Oh, nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído. E agora é possível, mas... Eu vou fazer isso por conta própria. Mas... É o meu plano. Eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... Ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que eu sair de terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer? Eu queria falar com ele. Não. Ele está na enfermaria visitando a Dr. Alina. Obrigado. Nos falamos daqui a pouco. Subi de nível. Nível 10. Opa, agora sim. Armadilha dos carros. Tem que pegar armas e vender essas outras aí. Não sei se a marreta tem que vender. Deixa eu ver o que é o horário. Ah, são 7h10. Era 15h e pouca da tarde. Que eu tinha interagido anterior que eu mostrei pra vocês, galera. Isso aí. E esse reg aqui. Vamos ver se vai estar disponível. Tá, está disponível de novo. Agora vamos mover uma peça preta. Antes tínhamos movido uma peça branca. Olha lá, rolou o salvo aumento. Então não é 24 horas. Acho que deve ser a partir de 12 horas. No horário do jogo. Cansa não. Oh, outro projeto. Mais um. Ah, galera. No nível 10. De sobrevivente. No 9 apareceu. Munição. Projeto com flechas. Vou comprar. Já tem a DLC que eu posso criar. Mas eu vou comprar mesmo. Vou comprar. No nível 9. De sobrevivente. Aparece flechas pra comprar. E munição da pistola. E agora o nível 10 de sobrevivente que eu cheguei. Liberou a munições. Da escopeta. E do rifle. Eu vou comprar logo do rifle. Também na escopeta. Não sei se já tem munição cheia. Tá cheia. Não. Vou comprar também. Sabe comprando a bagaça toda. Pô. Flechas. Só dá pra comprar dois packs. Cada pack eu acho que são com oito. Vou vender aqui. Tava com 10 mil. Fiquei com 6 mil. Não vender não. Vou usar essas armas não. Tem que ver no estoque se eu tenho essa arma aqui. Não lembro. Não. Fica sem perguntar. Não tem não. Vai pro estoque. De repente eu já vou pegar até ela. Pra jogar. Essa marreta. 1, 6, 3. 7, 4. 8, 6. Não. Não foi dessa vez. Pronto. 4 armas. Ainda não cheguei a jogar com armas. Com 100 de dano. E aí coroa. E aí doutor. Tem um minuto? Oh. É Kane. Certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi? O que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Hum. Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivas. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade. Mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só. Pensei uma coisa. Bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental... Bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Ziri pediu pra trazer uma amostra do infectado corredor que eu vi na frente da escola. Eu não sei como vou capturar uma daquelas criaturas. Ziri me disse que elas geralmente aparecem em certas áreas da cidade. Então devo manter meu foco por lá. Ele também me disse pra não perder tempo. Porque tenho que levar a amostra ainda fresca. Há várias coisas pra serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo pra checar o quadro. É mesmo? Vem cá, tenho um negócio especial pra você. Não deu pra comprar tudo. Reenchi. Rifle. Escopeta, comprei tudo. Pistola. Também não deu pra comprar tudo. Reenchi. Nada pra vender. Tem a pistola pra comprar, mas... Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não compraria. Mas sendo o machado vai me pegar uma pistola no jogo. Já melhora em lugar algum. Não tem nada. Vou falar com o intendente. O sinal de rádio está mais forte do que a outra. O que posso fazer por você? O Dr. Ziri disse que você sabe onde encontrar esses... Fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, pra mim, se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Ah, sabe as palavras. Obrigado. Eu vi tudinho que ele me mostrou. Precisa de alguma coisa? A voz dele mudou. Durante a noite. Beleza. São que horas? Oito da manhã, vou ter que ir dormir. Eu escutei o respiro dessa safada. Vem cá. Agora que eu tenho um carrinho pra brincar contigo. Vem. Vem. Pega. Pega carona com o motor cheio de aplicativo. Vamo lá. Vamo lá. Não, não. Eu acho que ia ficar batendo na prateleira aí da lojinha. Da lanchonete abandonada. Ah, me bateu. Essa cachorra. Ah, maluco, isso é bagaça. Não. Não. Que isso? Eu fiquei no ar? Não entendi nada. Toma. Vocês viram? Eu fiquei aqui no ar. No alto. Não entendi nada. Rápido. Ah, outra vai mandar Moonwalker. Ah, mais uma zumbi mandando Moonwalker. Chegou fazer seu showzinho aí em homenagem a Michael Jackson. Agora toma. E aí, não tinha como interagir. Vai. Ficou ali no cadáver debaixo do armário, ainda morto. Não tinha como interagir. Opa. Opa. Pode fazer isso. Ah. Viral. Desgraça. Vem cá. Ah, qual foi, irmão? Eu detesto isso, cara. Pô. Sobe aí. Pô, coisa chata, velho. Toda ela passa por dentro dele. Dos zumbis. Opa. O grandão. Tem um vendedor aqui. Ah, já estava cheio. Vendedor está lá em cima. Agarra aí. Agarra aí, sua besta. Pô, que isso? Que demora passar, né? Cadê tu, vendedor? Até que enfim, morreu. Cadê esse vendedor, cara? Eita, que? Que isso? What the fuck? É o vendedor, gente. O que vocês estão vendo? Achei que eu fosse o único que ia ver isso. Ai, o cara está dançando aqui, na minha frente. Ai, que tristeza, velho. Sai daqui, bravo. Deixa eu ver o vendedor aqui dançar em paz. Aqui, galera. Que isso? Me divirta com esses bugs da elagem. Ai, ai. Mostrar aqui a localização de vocês. A minha localização aqui, ó. Essa caixa branca fica bem aqui, ó. É isso mesmo que eu vi no mini mapa? Ó, no mini mapa está dançando também, ó. O ícone do vendedor. Ai, mano. Ó, caraca. Ai, não queria acreditar nisso, não. Mas... Só mesmo para ver, para acreditar. Ó, no mini mapa está dançando também. Pronto, chega e fica luteando. Vou lá dormir. Na área segura que tem para cá. Deixa eu lutear esse prédio aqui. Não. Ai, caramba. Joga a arma. Isso. Agacha. Chuta. Isso. Tá olhando para cima, cara. Já desci, já. Eu segurei. Que não agarrou na beirada embaixo. Sua besta. Tem um viral bem ali, mano. Basta. Em vez de estar comendo, ó. Está batendo no cadáver, ó. O que o viral faz? Fica batendo no cadáver. Merdro. 10 horas. Aparecer onde? Para onde eu tenho que ir mesmo. Que beleza. Vai. Vai dar tempo? Tem um airdrop aqui também. Deve ser permanente no mapa. Vou voltar e me apegar. Rápido que... Antes que apareça... Aparece... As capangas rurais. Não apareceram. Labaredas. Isso. Que beleza. Mais labaredas. Mais labaredas. Ah, quando eu voltar para a torre, eu pego aqui outro airdrop. Senão vai demorar. Mas deixa eu ir aqui na área segura. Vou dormir. Aparecer bem aqui, ó. Ali, ó. Vamos ter aquele cadáver ali, no trilho. Aparecer bem ali. Um... Fugitivo. Deixa eu dormir aqui. Não dá para guardar o choque. Ah, já apareceu. Está aparecendo... Já está mostrando ele. O ícone dele no mini mapa. O que está acontecendo? O ícone dele no minuto. Mas não tem volatil aqui perto não. Beleza. Vou me esconder aqui. Volatil chegando. Mais de um. Tem dois ali. Beleza, doutor. Aqui está seu pedaço de tripas de zumbi. Vou lutar esse prédio aqui. Essa farmácia. Vai agarrir. Agarra, meu só besta. Isso. Segura um pulo para agarrar e não agarra. Pegar mais um incremento em executor. Que aparece permanente aqui. E também. O componente eletrônico. São itens raros. O componente eletrônico é um item raro de aparecer aqui. Não. O componente é isso. Pegar dinheiro. Agarrar lanterra para ver se tem algum viral. Viral não. Volatil ou notível aqui perto. Não tem. Está aqui atrás. Está aqui atrás. Isso. Mete o pé. Ai. Tem um mundo arrastado aqui. Escutei a respiração dele. Me deu ponto XP, não? Não tem um zinho na tela, não. Agora sim eu vi. ай. Vamos dar a rachada. Esqueci de usar o instinto. Airdrop a noite Ai, longe Se for onde eu tô pensando, eu tô lascado Não, não é Quem tá me vendo? Lascou Vai, toma uma labareda Toma uma luz aí, vou ver Não vou entrar na torre, não vou entrar na área segura, senão vou perder pontos A magia diz, isso Senão vai diminuir os meus pontos De sobrevivente Sobreviver à noite Olha o airdrop ali Opa, mais labaredas Beleza, 45 Quanto mais, melhor Pensei que tivesse caído Esse airdrop bem aqui, ó Às vezes cai aqui no meio Aqui tem muito zumbi Muito Pensei que tivesse caído ali Eu pegaria de qualquer jeito, mas Isso vai demorar um pouco mais Meia-noite, 22 Agora vou ter que entrar na área segura, né Tem que entregar essa amostra Não Vai me ver, não Vou jogar aqui Ganhar mais uns pontos de XP De agilidade Já interagei com essa caixa Agora vai estar vazia Essa caixa é maior também Ai, tu quer ajuda? Eu quero descer Ai Ai Eu queria ajudar ela a descer Ai, eu ia fazer isso Se eu não tivesse caído ali Na beirada Ai, espinho Ai, que delícia As pessoas estão acreditando em anjos agora Porque se tem demônios Tem anjos É, né Cada um acredita no que quer Bora assistir mais uma cena Ah, Crane Entre, entre Conseguiu as amostras que te pedi Excelente, excelente Estava falando com o Dr. Camden sobre você Olá, Sr. Crane Bom tê-lo aqui conosco O senhor parece ser uma pessoa impressionante É interessante o que circula no lugar do sangue nessa criatura Fotossensibilidade Deve ser mortal se usada como arma, creio Mas estou divagando Minha última porção de reagente E um frasco reserva de antesina Nossa Esse tecido está dando positivo para o vírus recombinado Camden, sabe o que isso significa? O experimento funcionou Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas Teve um efeito Isso pode explicar as diferentes mutações Mas não posso Camden poderia Ele tem um equipamento Mas não temos como levar a pesquisa até ele Você pode falar com ele no rádio Por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Crane Levaria anos Nós dois estaremos mortos até lá Água, água por todo lado Sem nada que beber E se eu entregar isso em suas mãos? Doutor Camden Tanto os dados quanto as amostras de tecido Crane, chegar até aqui seria incrivelmente perigoso Mas pode significar uma cura, não é? Você não faz ideia do valor disso, rapaz Para mim, para todos nós Vou entrar em contato quando estiver tudo pronto Você tem de ir Temos muito trabalho Muito trabalho Crane, você está aí? Eu e o Omar fomos explodir o ninho Você o quê? Puta merda, Rahim Esse era meu trabalho Ah, claro Porque você é melhor com explosivos do que eu Você é só um turista maldito Mas escuta Deu merda Muita merda O que aconteceu? Onde você está? No viaduto E está tudo indo para merda Escuta Vai para o pátio de trem Se esconde Eu estou a caminho O Omar é atrás de você Atrás de você Rahim Rahim Merda Bracken Bracken, está ouvindo? Sim, na escuta O que foi? Estou indo pegar o Rahim Rahim? Ele está aqui na torre Não, não está Ele e o Omar foram explodir o ninho E estão com problemas Eles o quê? Merda Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu... Eu roubei do Rice Ai, meu Deus do céu Eu estou perto Eu vou cuidar dele, Bracken É bom você ir lá salvar ele Está ouvindo? Salva ele Para eu poder acabar com ele depois A Jade sabe disso Ah, não Então, pelo amor de Deus Não fala nada Ela vai sair procurando por ele E eu não preciso dela se matando também Que porra As armadilhas, galera Aí serve para ter uma distração Tá, também Então, eu uso Caso eu seja visto por voláteis Ou mesmo não sendo visto Eu uso assim mesmo Que vai atrair a atenção deles Mesmo não sendo visto Dessa forma Eles irão Se afastar um pouco de mim É o tempo suficiente Opa Só não tem como comprar Essas armas laranjas agora E aí Se afastando Só um pouco de mim Já é o suficiente De eu Alternar o meu caminho Olha essa falda ali A labareda está aí Vai bater com a labareda aí Para a luz de eu ver Ainda pulo por cima de tudo Seu trouxa Lá em cima Ele vai cuspir em mim Rápido Sobe logo Olha lá Está gostando Tira a trilha Sai daí Vai agarrar essa bagaça não Vou escalar na frente de volátil Merda Isso não é nada bom Raheem Onde você se meteu? Bracken Sou eu Encontrei cadáveres no viaduto Nada do Raheem Merda Alguma ideia De onde ele poderia ir? Diz para ele se esconder No pátio de trens Encontre ele Escutou? É bom aquele desgraçado Estar vivo Agarra Suba Pensei que tu ia cair Só encontrei cadáveres no viaduto Parece que o Raheem Parece que o Raheem conseguiu escapar Eu disse para ele se esconder no pátio de trens Então ele ainda pode estar vivo Vamos lá Raheem Não morra É isso aí Vem os seus filhos da puta Vou levar todos vocês junto comigo Esses zumbis são mais fortes Ai Mosquei Eu não esquivei para trás Brincadeira não Trocou de flecha Não é para ter trocado Essa besta Vou pegar a vergonha de volta Vou carregar logo ambulando Procou deardeira não Nossa A E aí O que é isso? Tá batendo com a cabeça na porta do bagão? Ah! Zumbi revoltado Normal de eu errar, né? Vai! Recarrega de novo Já tô com 60 já Flechas Comprei pra caramba também Beijo é isso Cosme agora, sô E a vitória vai encher de novo? Ei! Randy, não achei que você chegaria, então armei as bombas Elas vão detonar em menos de 5 minutos Ah merda, você tá sangrando Eu me cortei Não é nada, cara Vai colocar as bombas Olha, não se mexe, tá? Eu volto logo Há uma entrada pros escudos no terminal Perto da parede oeste Use o túnel Vai te levar direto Agora lascou Eu voltei pra superfície Tá vendo aquela galeria de escoamento? Lá pra lá Assim que você entrar no prédio Suba a rampa e vá pro andar de cima Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte Tem que usar a camuflagem Essa bagaça acaba muito rápido Já acabou Que isso? Errou Ah Praga do inferno Vai, dá flecha aí, cara Ah, depois eu pego Vou fazer eu perder tempo aqui Depois eu compro mais Vai, vai Beleza, a primeira tá pronta Certo, presta atenção Encontre as escadas e suba mais um andar Você tem que achar outra coluna como a primeira Era isso que eu queria fazer Ai, tô vendo nada Ai, não posso bater neles Que eu perco a camuflagem Só esbarrar Fiquei preso, não tô vendo Pô, cara da manchão de sangue Deixa eu ver Essa bugada de Atropessar, sei lá o que ele faz num cadáver Vai, pega logo, cara Usa logo a camuflagem Adoro matar o bruto, mas tem que sair correndo Vai ter volátil Pronto Já tem inotivago Vai logo Continua correndo Se mata, isso Baneiro Funcionou, cara Seu plano deu certo Ô, Rahim Rahim, tá aí? Merda Vai, desce Caceta Caraca, ficou preso ali Ah, Rahim Sou eu, garoto Eu consegui Você devia ter visto Caramba O maldito prédio veio abaixo Merda Não, não, não Rahim, para Rahim, sou eu Sou eu, amigo Crane Ah, meu Deus Rahim, para É um ferimento de mordida Que merda Seu garoto estúpido Ah, Deus Gente Pode deixar ele dentro O vagão Para rolar ali o velório Bray, na escuta O que está acontecendo? Bracken O Rahim O Rahim morreu Merda Volta logo para cá E não diga nada Jade Ainda não O Rahim está morto Eu Eu não consigo acreditar O que eu faço agora O que digo para Jade Preciso voltar para a torre Achar algo para dizer a ela Opa, mais um nível sobrevivente Sobe O que eu vou liberar? Opa, vai ganhar Já vou vender Os itens valiosos Ui Deixa eu abrir Deixa eu abrir uma caixa branca De arma que tem aqui Isso dá arma boa Que já subi de nível Agora eu estou no nível 11 sobre 20 Próximo nível Já libero Ai, vai quebrar Libero a camuflagem Melhorada, né? Ataca camuflada Ou gancho Um dos dois Faca Deixa eu mostrar Minha localização Galera Para vocês verem Saberem onde fica Essa caixa branca De arma aqui Fica bem aí Deixa eu deixar no mapa Que já vou Abrir outra caixa Branca De arma Que tem aqui perto Mas já aproveito E mostro para vocês de novo Ata essa parede Cai não Eu caio Nos espinhos E aí Vai dar algo de bom? Machadinha Nível Azul 155 de nano Tem alguma coisa aqui Ai, não agarrou Ah tá Pensei que tivesse subido Algum zumbi aqui Algum viral Ah Fiz um barulho Aqui, galera Essa caixa branca De arma Fica bem aqui Deixa eu pegar dinheiro aqui E meter o pé Valeu pelo impulso Sabia Eu escutei O respiro Viral E a desgraçada Vem aqui De novo Vai lá Vamos lá Círculo elétrico Isso As pragas Tem outra praga ali Ah, tinha que ir para esse mini-evento aqui Vai embora Por favor Eu não quero te machucar Não quero te machucar Tu vai machucar Ele como? Você está dentro da casa Vem, viral Ah, passou por dentro Do dele Caralho Desgraçado Porra Que ódio Acontece isso Arras passadas por dentro Do viral Do viral Porra Passa agora Por dentro dele Esgrama Caou nada Não vá Por favor Não vá Vai embora Por favor Eu não quero te machucar Eu não quero te machucar Acabou morrendo de teimoso Sem usar kit médico Tem que gastar essa arma Tem 5 sós de durabilidade Pegar uma porçãozinha aqui Puxaria Não Morre não Gastar o lugar Ai Gastar o lugar Não Vai cerca dentro Me ajuda aí Sai da cerca dentro Mesmo morto Se te arrebenta Também Isso Que nem é isso Gastar a arma Deixa eu meter o pé Olha o carrinho Vou fazer um strike Ai Quase morri Ao querer fazer o strike Deixa eu ligar aqui Pra nenhum zumbi Vem atrás de mim Acionar esse carro Tô na alma Eu vou subir o nível de agilidade Eu vou subir o nível de agilidade Sobe 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 Ai não subiu Quase morri Ao invés do normal é suicida mesmo Fica em casa Isso Até que enfim Chega na torre Eu libero essa habilidade Uma próxima Isso Até que o Fih segurou agora Na beirada Oi Não Ai não precisei usar o kit médico Vem cá Tem um negócio especial pra você O que que eu vou liberar Ah Isso aqui mesmo Fuga instantânea Vender Facas Duas facas Ah Já vou vender Já Esse martelo 109 já Vai ficar com valor maior Já liberei a habilidade de barganhar Vou vender os itens Semem valiosos Tchau martelinho Não Incremento não Ai 40 Cigarros Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran 90 então 100 cafés Que beleza Não Rei não Qual foi? Se eu não olhar pra tela 22 R bolsas 22 Duas bolsas Duas joias Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran É mesmo? Pegar mais uma arma E guardar essa machadinha Pegar a marreta Já vou já já Jogar com arma com cento e pouco de dano Só tem que Gastar essas aqui primeiro né Galera, vou encerrar agora Essa gameplay Dessa missão aqui, irmãos E voltarei em breve Até a continuação Na próxima missão Ou finalizando essa aqui ainda